Não posso mais olhar nos olhos seus Não posso mais olhar nos olhos seus Vou de repente em feitiços meus É tudo que eu sempre quis Amar você é bom e isso me faz feliz Olha Você tem um jeitinho mergoso só para o Disney Olha Eu esqueço de tudo na vida pra querer você Eu, eu, eu Eu, eu Eu, eu Eu, eu Eu, eu Não posso mais olhar nos olhos teus, vou de repente em feitiços meus Você é tudo que eu sempre quis, amar você é muito me faz feliz Não posso mais olhar nos olhos teus, vou de repente em feitiços meus Você é tudo que eu sempre quis, amar você é muito me faz feliz Olha, você tem um jeito e um negócio safado de ser Olha, eu fiz isso de tudo na vida pra querer você Oh 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 A CIDADE NO BRASIL Ai, 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 ô iu-io, como é gostoso o seu amor Ai, 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 ô iu-io, como é gostoso o seu amor Eu quero sentir o seu corpo bonito Se eu puxando o tempo, eu vivo no canto Você tem beleza e muita pureza Ai, 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 daquilo de mim eu não tenho tristeza Eu quero beijar o seu corpo moreno Eu quero sentir o seu gosto feliz Ai, 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 ô iu-io, como é gostoso o seu amor Ai, 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 ô iu-io, como é gostoso o seu amor Ai, 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 ô iu-io, como é gostoso o seu amor Ai, 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 ô iu-io, como é gostoso o seu amor Ai, 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 ai Como é gostoso o seu amor Alô, alô, meu Brasil Esperta aqui, muita gente já partiu Alô, alô, meu Brasil Com violência ninguém chega a dos mil É bom parar pra pensar que desse jeito não dá A violência não pode continuar Pra que sei lá o que é ruim Ninguém se sente feliz O mal se deve cortar pela raiz Alô, alô, meu Brasil Esperta aqui, muita gente já partiu Alô, alô, meu Brasil Com violência ninguém chega a dos mil É bom parar pra pensar que desse jeito não dá A violência não pode continuar Pra que sei lá o que é ruim Ninguém se sente feliz É bom parar pra pensar que desse jeito não dá A violência não pode continuar Pra que sei lá o que é ruim Ninguém se sente feliz O mal se deve cortar pela raiz Alô, alô, meu Brasil Alô, alô, meu Brasil Desperta aqui, muita gente já partiu Alô, alô, meu Brasil Com violência ninguém chega a dos mil Com violência ninguém chega a dos mil É bom parar pra pensar que desse jeito não dá É bom parar pra pensar que desse jeito não dá A violência não pode continuar Pra que sei lá o que é ruim Ninguém se sente feliz O mal se deve cortar pela raiz Alô, alô, meu Brasil Desperta aqui, muita gente já partiu Alô, alô, meu Brasil Com violência ninguém chega a dos mil Alô, alô, meu Brasil Desperta aqui, muita gente já partiu Alô, alô, meu Brasil Com violência ninguém chega a dos mil A saudade dói, 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 dói demais Machuca meu peito, me deixa de jeito, me tira a paz A saudade dói, 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 dói demais Machuca meu peito, me deixa de jeito, me tira a paz É o tal de querer, é o tal de sofrer É o tal de viver, 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 me sou bem fim É o tal de querer, é o tal de sofrer É o tal de viver, viver, me sou bem fim A saudade dói, 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 dói demais Machuca meu peito, me deixa de jeito, me tira a paz A saudade dói, 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 dói demais Machuca meu peito, me deixa de jeito, me tira a paz Noite não duro, me fico a pensar Como se a vida fosse um eterno esperar Os dias são longos, o tempo não manda Acho que essa saudade, o dia pode me matar A saudade dói, 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 dói demais Machuca meu peito, me deixa de jeito, me tira a paz A saudade dói, 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 dói demais Machuca meu peito, me deixa de jeito, me tira a paz De noite não duro, me fico a pensar Como se a vida fosse um eterno esperar Os dias são longos, o tempo não manda Acho que essa saudade, o dia pode me matar A saudade dói, 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 dói demais Machuca meu peito, me deixa de jeito, me tira a paz A saudade dói, 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 dói demais Machuca meu peito, me deixa de jeito, me tira a paz A saudade dói, 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 dói demais Machuca meu peito, me deixa de jeito, me tira a paz A saudade dói, dói, dói demais Sonhei que você era meu amor Senti profundo todo o seu calor Quero ter até você aqui comigo Me beijando, amor, que eu quero estar contigo Senti que você era meu amor Senti profundo todo o seu calor Quero ter você aqui comigo Me beijando, amor, que eu quero estar contigo Bem-me, 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 presta, por favor Quero todo o seu carinho, quero sempre o seu calor Eu quero ter o meu corpo junto ao seu grupo Você bem é meu, venha logo, meu amor Sonhei que você era meu amor Senti profundo todo o seu calor Quero ter você aqui comigo Me beijando a boca, quero estar contigo Sonhei que você era meu amor Senti profundo todo o seu calor Quero ter você aqui comigo Me beijando a boca, quero estar contigo Bem-me, 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 presta, por favor Quero todo o seu carinho, quero sempre o seu calor Eu quero ter o meu corpo junto ao seu grupo Você bem é meu, venha logo, meu amor Sonhei que você era meu amor Senti profundo todo o seu calor Quero ter você aqui comigo Me beijando a boca, quero estar contigo Eu quero ter o meu corpo junto ao seu grupo Você bem é meu, vem-me, presta, por favor Quero todo o seu carinho, quero sempre o seu calor Eu quero ter o meu corpo junto ao seu grupo Você bem é meu, venha logo, meu amor Vem se não volo nesse bicho, meu compadre Sai a me perto, esse bicho é um bode Por favor, não toque nele, esse bicho é vazio Não toque, toque nesse bicho, meu compadre Esse bicho é malandro, esse bicho é o tal Não toque, toque nele, meu senhor Esse bicho é valente, você pode se dar mal Não toque, toque nesse bicho, meu compadre Esse bicho é malandro, esse bicho é o tal Não toque, toque nele, meu senhor Esse bicho é valente, você pode se dar mal Não toque, toque nesse bicho, meu compadre Saia de perto, esse bicho é um bode É lua cheia, esse bicho tá no círculo Por favor, não toque nele, esse bicho é vazio Pois eu não olhe nesse bicho, meu compadre É de perto, esse bicho é um bode É lua cheia, esse bicho tá no cinto Toque, toque nesse bicho, meu compadre, esse bicho é malandro, esse bicho é o tal Toque, toque nele, meu senhor, esse bicho é malandro e você pode se dar mal Toque, toque nesse bicho, meu compadre, esse bicho é malandro, esse bicho é o tal Toque, toque nele, meu senhor, esse bicho é malandro e você pode se dar mal Vê se não bode nesse bicho, meu compadre Saia de perto, esse bicho é um bode É Luoxê, esse bicho tá no zinho Por favor, não toque nele, esse bicho é vadio Vê se não bode nesse bicho, meu compadre Saia de perto, esse bicho é um bode É Luoxê, esse bicho tá no zinho Por favor, não toque nele, esse bicho é vadio Não toque, toque nesse bicho, meu compadre Esse bicho é malandro, esse bicho é o tal Não toque, toque nele, meu senhor Esse bicho é valente, você pode se dar mal Não toque, toque nele, meu compadre Esse bicho é malandro, esse bicho é o tal Não toque, toque nele, meu senhor Esse bicho é valente, você pode se dar mal Vê se não vole nesse bicho, meu compadre, saia de perto, esse bicho é um bode É Luogê, esse bicho tá no seu, por favor não toque nele, esse bicho é vadio Vê se não vole nesse bicho, meu compadre, saia de perto, esse bicho é um bode É Luogê, esse bicho tá no seu, por favor não toque nele, esse bicho é vadio Vou pra Bahia conhecer a maluquete Levo no bolso um ar do seu biciclete Chegando lá, vou ficar só de olhar A maluquete com seu lindo debaixar A moda agora é debaixo e picote E essa onda é curtida com chiclete Vou pra cá, é bumbum pra todo lado Venha pra dança para ver o recolado Mexe, mexe maluquete, mexe pra valer Mexe, mexe o bumbum que eu quero ver Mexe, mexe maluquete, mexe pra valer Mexe, mexe o bumbum que eu quero ver Mexe, mexe maluquete, mexe pra valer Mexe, mexe o bumbum que eu quero ver Mexe, mexe maluquete, mexe pra valer Mexe, mexe o bumbum que eu quero ver Vou pra Bahia conhecer a maluquete Levo no bolso um ar do seu biciclete Chegando lá, vou ficar só de olhar A maluquete com seu lindo debaixar A moda agora é debaixo e picote E essa onda é curtida com chiclete Vou pra cá, é bumbum pra todo lado Venha pra dança para ver o recolado Mexe, mexe maluquete, mexe pra valer Mexe, mexe o bumbum que eu quero ver Mexe, mexe maluquete, mexe pra valer Mexe, mexe o bumbum que eu quero ver Mexe, mexe maluquete, mexe pra valer Mexe, mexe o bumbum que eu quero ver Mexe, mexe maluquete, mexe pra valer Mexe, mexe o bumbum que eu quero ver Mexe, mexe maluquete, mexe pra valer Mexe, mexe o bumbum que eu quero ver Mexe, mexe maluquete, mexe pra valer Mexe, mexe o bumbum que eu quero ver Mexe, mexe maluquete, mexe pra valer Mexe, mexe o bumbum que eu quero ver Mexe, mexe maluquete, mexe pra valer Mexe, mexe o bumbum que eu quero ver Pega no cabelo dele Não só tem esse nego não É o nego maluco que está no meio do salão Pega no cabelo dele Não só tem esse nego não É o nego maluco que está no meio do salão Rebolando e requebrando Rebolando e requebrando e mexendo sem parar É o nego maluco que está no meio do salão É o nego maluco que está no meio do salão É o nego maluco que está no meio do salão Rebolando e requebrando e mexendo sem parar É o nego maluco que está no meio do salão E assim dá sem parar Rebolando e requebrando e mexendo sem parar É o nego maluco que está no meio do salão E assim dá sem parar Pega no cabelo dele Não só tem esse nego não É o nego maluco que está no meio do salão Pega no cabelo dele Não só tem esse nego não É o nego maluco que está no meio do salão Rebolando e requebrando e mexendo sem parar É o nego do bolo e bolo e mexendo sem parar Rebolando e requebrando e mexendo sem parar É o nego do bolo e bolo e mexendo sem parar Pega no cabelo dele Não só tem esse nego não É o nego maluco que está no meio do salão Pega no cabelo dele Não só tem esse nego não É o nego maluco que está no meio do salão Pega no cabelo dele Não só tem esse nego não É o nego maluco que está no meio do salão Pega no cabelo dele Não só tem esse nego não Vem, meu beijinho, volte por favor Já te esperei tudo pra lhe dar o meu amor Vem, meu beijinho, volte por favor Já te esperei tanto pra lhe dar o meu amor Quero sentir o teu corpo coladinho junto ao meu Quero lhe entregar meu coração, que é todo o teu amor Quero sentir o teu corpo coladinho junto ao meu Quero lhe entregar meu coração, que é todo o teu amor Vem, meu beijinho, volte por favor Já te esperei tanto pra lhe dar o meu amor Vem, meu beijinho, volte por favor Já te esperei tanto pra lhe dar o meu amor Quero sentir o teu corpo coladinho junto ao meu Quero lhe entregar meu coração, que é todo o teu amor Quero sentir o teu corpo coladinho junto ao meu Quero lhe entregar meu coração, que é todo o teu amor Vem, meu beijinho, volte por favor Vem, meu beijinho, volte por favor Já te esperei tanto pra lhe dar o meu amor Vem, meu beijinho, volte por favor Vem, meu beijinho, volte por favor Vem, meu beijinho, volte por favor Já te esperei tanto pra lhe dar o meu amor Quero sentir o teu corpo coladinho junto ao meu Quero lhe entregar meu coração, que é todo o teu amor Quero sentir o teu corpo coladinho junto ao meu Quero lhe entregar meu coração, que é todo o teu amor Quero sentir o teu corpo coladinho junto ao meu Quero lhe entregar meu coração, que é todo o teu amor Quero lhe entregar meu coração, que é todo o teu amor Vem, meu beijinho, volte por favor Já te esperei tanto pra lhe dar o meu amor Vem, meu beijinho, volte por favor Já te esperei tanto pra lhe dar o meu amor Vem, meu beijinho, volte por favor Já te esperei tanto pra lhe dar o meu amor Ai, moreno, me dá um pouquinho desse teu amor Ai, moreno, do teu beijo doce que eu quero sabor Ai, moreno, me dá um pouquinho desse teu amor Ai, moreno, do teu beijo doce que eu quero sabor Me embriagar, me embriagar nos caminhos que ofereces Usar teu amor e fazer feliz o meu E fazer feliz o meu, me enfeitiçar Só se me obedeces, amar, amar E depois de ter adeus Ai, moreno, me dá um pouquinho desse teu amor Ai, moreno, do teu beijo doce que eu quero sabor Ai, moreno, me dá um pouquinho desse teu amor Ai, moreno, do teu beijo doce que eu quero sabor Me embriagar, me embriagar nos caminhos que ofereces Usar teu amor e fazer feliz o meu E me enfeitiçar Só se me obedeces, amar, amar e depois de ter adeus Ai, moreno, me dá um pouquinho desse teu amor Ai, moreno, do teu beijo doce que eu quero sabor Ai, moreno, me dá um pouquinho desse teu amor Ai, moreno, do teu beijo doce que eu quero sabor Me embriagar nos caminhos que ofereces Usar teu amor e fazer feliz o meu E me enfeitiçar Só se me obedeces, amar, amar e depois de ter adeus Ai, moreno, me dá um pouquinho desse teu amor Ai, moreno, do teu beijo doce que eu quero sabor Ai, moreno, me dá um pouquinho desse teu amor Ai, moreno, do teu beijo doce que eu quero sabor Ai, moreno, me dá um pouquinho desse teu amor Ai, moreno, do teu beijo doce que eu quero sabor Ai, moreno, me dá um pouquinho desse teu amor